Fala galera, beleza? Meu nome é Alex, eu ia aqui dar um feedback sobre o curso do Marcel Dias, que foi um curso muito importante na carreira de Martelinho até agora, que superou minhas expectativas e valeu cada centavo investido no curso. O que eu tenho para falar dos professores também, que os professores são muito bons, o Marcel, o Anderson, o Bolsonaro, eles sempre querem o melhor do aluno, sempre estão cobrando do aluno para que ele dê o seu melhor no dia a dia. O curso é 100% você aprende em carros, não tem aquela de peça, peça de bancada, você fica num treinamento ali e realmente eles só te passam para o carro quando realmente tem certeza que você tem o potencial para concluir uma amassada. Então, cara, eu só tenho que falar bem do curso, que também o Marcel Dias sempre foi um paizão para a galera inteira lá, então é isso aí galera, eu recomendo muito e se você tem dúvidas, cara, pode ir sem medo que é um curso muito bom. Valeu galera, abraço!